E aí pessoal, o dia de Grêmio, o dia de decisão, dia de secar os adversários também. Vamos dar uma olhada e entender como vai ser rodada, mas o principal deste vídeo é uma matéria que fala do pedido de Renato para a renovação de contrato com o Grêmio. Vamos discutir bastante sobre essa matéria. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no link abaixo, você tem o passo a passo do trabalho home office para se ter mais de 4 mil reais com investimento de 67 reais, não perca esta oportunidade. Está no link, exatamente colocado no primeiro comentário fixado deste vídeo. Gente, vamos aos fatos. O que eu quero discutir primeiro? Primeiro, vamos falar do jogo. Grêmio definido, São Paulo, 8h30 da noite. Nós temos que ganhar. Decisão, decisão de campeonato para o Grêmio. Uma vitória, o Grêmio passa do Fluminense, que joga amanhã. Mas o mais importante agora é vencer o jogo, voltar a ter bom rendimento. Aquele jogo contra o Botafogo tem a dúvida do nível do Botafogo. Ontem o Botafogo perdeu mais uma vez. Então, a gente tem que ganhar com o São Paulo hoje e nós vamos para esse enfrentamento. Lembrando, logo depois das 7h, começamos a live aqui no canal e conto com todos vocês para que a gente comece também a projetar o Grêmio para esse enfrentamento. Mas o mais importante agora é a vitória e o Grêmio evoluiu. O Grêmio que vai ter uma zaga com o Rodrigues e o Paulo Miranda, vai ter a volta do Vitor Ferraz, Diogo Barbosa, meio campo com o Maicon mais uma vez, Diego Souza voltando, Vanderlei voltando e nós vamos em frente. Nós vamos em frente em busca da vitória. Também é verdade, nós temos que dar uma olhada, sobretudo, no jogo de amanhã do Fluminense, que é o nosso adversário direto hoje. O São Paulo, se o Grêmio vencer, passa a ser também adversário direto. E aquela secadinha amiga ali no jogo das 16h, né? Dá uma olhadinha, também não custa nada. Vamos só passar o olhinho ali, vamos deixar a coisa com calma. Mas deixa que eles trabalharam para chegar onde eles chegaram e eles têm muito mais mérito do que nós nesse Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. O que nos resta agora com relação ao Inter é secar de tamanha incompetência que nós tivemos para tratar do Campeonato Brasileiro e eu não vou passar a mão na cabeça. Foi incompetência sim, nós tínhamos que estar brigando lá e não estamos, porque nós não fomos competentes. Ponto. Foi porque arbitraga, nós não fomos competentes. E agora, neste quesito, nós temos que olhar e entender só isso. Não adianta a gente fazer, tentar passar alguma coisa por cima, não. Foi incompetência do Grêmio, competência do Inter. Eles estão brigando, nós não. E a da vida, nós temos é que garantir vaga na Libertadores direta pelo Brasileiro. Isso é o mínimo que se exige de um time que gasta o que gasta. Pois, eu vou para a matéria que fala do pedido de Renato, pedido de Renato com relação à renovação de contrato do Grêmio. A matéria é assinada por Eduardo De Conto e Eduardo Moura do Globo Esporte. Sempre muito atentos e muito bem informados. Eles colocam o centro da matéria e a manchete é definitiva. Renato dá prioridade ao Grêmio. Lembrando, Renato está sendo cogitado pela equipe do Atlético Mineiro. E na cogitação, e claramente, o São Paulo está fora do Atlético. Ontem eu vi o jogo do Atlético contra o Bahia. Meu Deus do céu. O time do Atlético é um arremedo, ninguém sabe nada. Olha, é uma baderna. Não sei o que vem nesse argentino, mas enfim. Ele gastou uma fortuna no Atlético. O time dele não joga nada, tu não sabe nem qual é o time. E ontem eles empataram para o Bahia e ficaram fora do campeonato. Então vão jogar e estão classificados a Libertadores. Mas aí o que acontece? Isso para mim é definitivo, ele vai sair. O São Paulo. E o nome é o Renato. E a notícia é a seguinte. O Renato dá prioridade ao Grêmio. Mas, e tudo na vida tem o mas, espera mais investimentos para 2021. Aquela história, segundo a matéria do Eduardo Moura e do Eduardo de Conta, aquela história, os clubes que gastam 200 milhões, 200 milhões, vai ser posta na mesa na discussão com o Grêmio. E aí, gente, e aí eu preciso dizer que o Grêmio investiu em muita coisa que o Renato pediu nos últimos anos. Nós não podemos achar que o presidente Romildo Bolzã, que não quis fazer os investimentos pedidos pelo Renato. Eu vou lembrar de dois. O Tardelli, que foi uma Babilônia, não foi pedido por mim. E o Tiago Neves, todos sabem, também foi pedido pelo Renato. E não fardaram aqui. O Grêmio, quando fez investimentos altos no Marinho, e foi alto o investimento, foi pedido de quem? O Grêmio, quando comprou o Luciano, o Grêmio comprou e investiu muito. Eu, lendo a matéria, eu fico com a sensação, eu fico com a sensação de que o Grêmio não investiu. E aí não tem nada a ver com a matéria. A matéria relata o fato. Eu estou dizendo assim, o Renato vai pedir maior investimento. E acho até que vai. Só que o Renato recebeu altos investimentos. Isso a gente precisa, na hora de ponderar, na hora de analisar, entender o seguinte. Essa pode ser até uma barganha no momento da renovação? Pode. Pode ser. Mas não vamos achar agora que o Grêmio não investiu. E aí eu estou falando especialmente no pedido do Renato. Mas a notícia, e a notícia é definitiva, Renato dá prioridade ao Grêmio, mas quer mais investimentos. O torcedor adora esse assunto. O torcedor vai dizer, é isso. Lá vem o Romildo com valores assustam. O pessoal, obviamente, vai caminhar para o lado do Renato no que diz respeito aos investimentos e vai criticar o presidente Romildo. Por quê? Porque todos querem um time com maiores jogadores. Só que aqui dentro o fato é que os nossos investimentos não renderam dentro do campo. E aí a gente tem que fazer uma reflexão maior, mais ampla. O que é o investimento do Grêmio? O investimento do Grêmio, por exemplo, hoje é em renovar os caras, Jeromel, Kahneman, caras que ganham muito, próprio Michael. O Grêmio fez muitos investimentos. O Grêmio gasta 12 milhões por mês. Dizer que o Grêmio não precisa investir mais não é exatamente o que eu considero correto. Apesar de eu considerar o pedido do Renato bem possível. Mas bem possível. Bem possível. Isso, de certa maneira, alivia as dificuldades que o Grêmio teve. Porque diz o seguinte, claro, a gente não investiu. Mas não é verdade. E não é verdade. O Grêmio investiu. O Grêmio fez altíssimos investimentos. A gente pode pegar diversos investimentos que o Grêmio fez. Esse ano mesmo, o Grêmio investiu também pesado em jogadores. E assim tem feito todos os anos. Então, quando a gente bota, coloca essa leitura, a gente precisa compreender, entender. Vai, vem cá, o que é? O que tem? Eu vou acompanhar isso, lembrando, o presidente Romildo e o técnico Renato têm ótima relação de amizade e vão sentar lá no dia 8 ou no dia 7 pra anunciar o que vai acontecer. O rumor atlético, pra mim, ganha muito mais força a partir do momento que a gente vê o nível do Atlético e do Jorge Sampaoli. Eles vão atrás do Renato? Sim. E aí, a gente vai ter isso. Como vai ficar? Eu queria muita opinião de vocês. Como vai ficar? O Grêmio vai fazer mais investimentos e vai ser essa a barganha do Renato na renovação? Lembrando, como diz a matéria, a prioridade é do Grêmio pra renovação ou o Grêmio não vai fazer isso? O Grêmio vai dizer, olha, nós já fazemos altos investimentos, nós vamos seguir assim. Essa é uma... Olha, se colocou na mesa uma grande discussão. E eu vim aqui pra abrir esse assunto pra que a gente possa fazer. Pra que a gente possa entender. A gente possa discutir de forma muito, muito transparente o que é. O Grêmio vai ter o seu treinador se fizer investimento? Ponto. O Grêmio fez investimento? Ponto. O Grêmio não fez investimento? São perguntas que todos nós podemos responder. Minha avaliação pessoal, o Grêmio fez altos investimentos. O Grêmio nunca deixou de gastar. E o Grêmio trouxe jogadores caríssimos que sequer fardaram aqui. Vieram aqui, botaram o chinelo e não jogaram. Altos investimentos. Pedidos, inclusive, pelo técnico Renato. Então essa é uma discussão muito mais ampla. Mas a notícia tá aqui. Globo Esporte, Eduardo De Conto e Eduardo Moura em a matéria. Prioridade é do Grêmio pra renovação do técnico Renato. Mas para renovar, Renato pede maiores investimentos do Grêmio. Que coisa. Então, decisão hoje. Mas o olho, obviamente, também nessas pequenas situações. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Tchau. 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 Tchau.